Eu tanto gostava de você! Licença! Ele morreu de quê? Gente, vocês podem me dar uma licença aqui que eu vou fazer um story, não sei se eu quiser. Vai, sai. Olha, gente, pera. Então, né, gente, ele morreu aqui, ó, tá dormindo, parece que tá dormindo. Tem aquele mojinho, olha, parece um amor, ó, e agora ele já tá com Deus. O hashtag morreu, hashtag julgoário, hashtag não sei do que morreu, pronto. Ó, você vem aqui, por favor. Qual é o seu wi-fi? Respeita morto! Todos juntos ou separados? Parece um menúsculo. O que foi? Desapega um pouquinho, né? Onde que você conheceu ele? Ah, eu vou contar a história, é muito longa. Eu vi no Facebook, eu conheci ele semana passada, aí eu vi que ele tinha morrido no Facebook, que o meu amigo do meu amigo, que marcou o meu amigo, que me mandou e aí eu segui a localização. Agora eu saquei o meu desnato. Ai, 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 ai. Sai, papinha, vamos fazer a musculada dele. Chega. Sai, sai, sai. Chega. Mas assim, na final de contas Ele morreu de quê? Moça Mais respeito, por favor, amor Mais respeito Tô fresca Olha, afinal de contas Eu esqueci de uma coisa Vou ler uma história se eu preciso do cenário E papo, tu não sei se você pode me dar Vai, vai, vai Bom, licença Ai, gente, eu acabei de sofrer Um desrespeito Gente, eu tô aqui no velório Ai, o pessoal falou assim, preparada Não, que pouco, fresco Ai, gente Ai, falaram o maior desrespeito Eu tô sofrendo aqui nesse velório Respeito Menina, mais respeito Mais respeito Mais respeito Não Não Vai ser feito Devolve Vai ser feito, você Vai ser feito Me dá no celular Você não pode Eu vou ligar pra polícia Ligue, você tá sem seu celular Não Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.